Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Alias Crochê e o vídeo de hoje é o segundo vlog de atualização daquele caminho de mesa em crochê filé que eu já fiz a aula com vocês. Então se vocês não assistiram ainda a aula desse trabalho, tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu vou deixar no card o link da aula completa e vou deixar todos os links importantes desse trabalho tanto na descrição do vídeo quanto fixado nos comentários, tá? Porque esse aqui é só um vlog de atualização. Então eu terminei todo o gráfico que eu me propus fazer com vocês e eu tô com essa quantidade de novelo, tá? Porque já me perguntaram isso nos comentários. Ah, quantos novelos eu vou precisar pra fazer esse trabalho? Aí eu falei, ah, eu não sei ainda porque o meu não tá pronto. Então o que eu vou dizer pra vocês é que pro gráfico, né, pra aquela aula que eu dei, um novelo dá. Mas eu vou dar algumas dicas interessantes nesse vídeo, nesse vlog. Então eu acho que é importante que se vocês quiserem fazer esse trabalho, o ideal é comprar dois novelos desse aqui que eu tô usando, tá? Se for usar, se for usar, né, eu tô usando esse novelo que ele tem 500 metros, né? Ele tem 500 metros de fio. Então deu tranquilamente pra fazer o gráfico. Mas como é o ponto importante desse vlog é a carreira de acabamento. Então talvez, como você tem que fazer uma carreira de acabamento, talvez um novelo só não dê, tá? Então compre dois, principalmente se você quiser fazer também um biquinho, né, além da carreira de acabamento. Então o que é essa carreira de acabamento? A carreira de acabamento é uma carreira que você vai fazer dando a volta no trabalho. Essa carreira de acabamento serve pra vários propósitos. Primeiro, você vai ter cabeça de ponto em todo o redor do seu trabalho. O que vai facilitar muito na hora de você colocar um biquinho de crochê em cima, tá? Outra questão é que o crochê filé, ele não fica com a borda regular. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro, tá vendo que aqui na carreira que só tem um ponto fechado, aqui tá fechando também, tá vendo? Aqui tá mais largo, aqui tá mais estreito. Essa parte aqui que tem muito ponto alto, tem muito ponto fechado, olha, ela tá subindo. Quando chega aqui que tem pouco ponto baixo, ela tá descendo. Isso é completamente normal no crochê filé, isso acontecer. Por quê? Matematicamente, todas as carreiras têm a mesma quantidade de pontos, tá? Só que uma hora eu ponho duas correntinhas, uma hora eu ponho dois pontos altos. E o ponto alto, ele tem mais linha que a correntinha, né? Você dá a laçada, você puxa uma vez, você puxa outra vez. Então, o ponto fechado, que é cheio de pontos altos, ele fica mais gordo, né? Porque tem mais linha. Então, por isso que nas carreiras que tem muito ponto alto, o trabalho fica mais largo, tá? E aí, você teria que ficar esticando a parte que tem menos pontos altos. Então, por isso que é importante essa carreira de nivelamento. Então, ela vai nivelar a borda. Outro motivo da gente fazer a carreira de nivelamento. Na borda do trabalho, a gente nunca faz o mesmo ponto. Por quê? Numa carreira, a gente faz ponto alto em três correntes. Três correntes de altura. Na carreira seguinte, é ponto alto de verdade. Aí, depois, vem ponto alto com três correntes de altura. Aí, o próximo é com ponto alto mesmo. Então, a gente nunca faz a borda de uma carreira pra outra de maneira igual. É sempre assim. Uma hora é correntinha, outra hora é ponto alto. Uma hora é correntinha, outra hora é ponto alto. Então, por isso também o trabalho fica desnivelado. Então, mais um ponto aí pra você ter que fazer essa carreira de nivelamento. E aí, eu vou fazer essa carreira, a minha carreira de nivelamento em pontos baixos, tá? Eu vou fazer ponto baixo em todo o redor do trabalho, tá bom? Mas quem for ficando comigo aí no vídeo vai ter as dicas de final de meio de vídeo, de final de vídeo, né? Então, eu vou dar dicas de variação de carreira de acabamento e também como você já pode fazer essa carreira de acabamento já como carreira final. Caso você esteja com pressa, caso você tenha pouca linha, caso você não tenha muita experiência ainda no crochê. Então, também lá, mas pro final do vídeo eu vou mostrar, eu vou falar como que você pode já fazer essa carreira de acabamento já terminando o trabalho ao mesmo tempo, tá bom? Outra dica também que eu ainda vou dar nesse trabalho, nesse vlog ainda, é a questão de variação de tamanho. Claro que vocês sabem que pra variar o tamanho de um trabalho, basta você trocar o fio. Mas como variar esse trabalho usando o mesmo fio, né? Às vezes você quer fazer um conjunto, um menor, outro mais comprido. Então, como fazer isso? Vou dar as dicas também nesse vlog. Então, é importante que vocês fiquem até o final, porque eu vou dar, vou explicar tudo isso durante o vídeo, tá bom? Então, eu vou botar a câmera no tripé pra eu mostrar pra vocês a minha carreira de acabamento. Bom, então, eu tô aqui, né? Na última carreira do trabalho. Como eu vou fazer a minha carreira de acabamento com a mesma cor, então, não vou arrematar o fio, já vou emendar direto na carreira de acabamento, tá? Mas, caso você queira fazer uma carreira de destaque no trabalho, essa carreira de acabamento é ótima pra isso. Você pode fazer só a carreira de acabamento com uma cor diferente. E aí, na hora de fazer o bico, você pode voltar pra cor original. Aí, o bico fica da cor do trabalho, mas a carreira de acabamento, ela fica em destaque. Também fica bem legal, tá? Então, o que que eu vou fazer? Daqui de onde eu já tô partindo, eu vou começar a fazer o bico de acabamento aqui nessa lateral, tá bom? Então, eu vou fazer uma corrente de altura pra começar a carreira. E aí, é muito simples, tá? A gente vai continuar seguindo a questão de ser múltiplo de três, tá? Então, eu vou fazer dois pontos baixos no espaço e um ponto aqui sobre ponto. Só isso, tá? Aí, ó, vou fazer mais uma vez, ó, dois pontos baixos no espaço. E quando chega no ponto, é um ponto baixo no ponto. Então, nós vamos manter essa estrutura do crochê filé sendo múltiplo de três. Então, eu vou fazer toda essa minha lateral. E aí, depois, quando eu chegar lá no final mesmo dela, quando eu chegar aqui na virada, né? Pro outro lado, aí eu mostro como fazer a virada pra vocês, tá? Mas até lá é esse esquema. Dois pontos baixos no espaço, um ponto baixo sobre o ponto. Então, eu vou adiantar o meu. Bom, então, eu fiz todo o nivelamento. Tá vendo como é que os quadradinhos da borda ficam bem mais igualados, né? Com essa técnica. Então, agora eu cheguei na esquina do trabalho, né? No canto do trabalho. Eu vim pela lateral, agora eu vou pra parte da primeira carreira. Aqui, aquela primeira carreira. Então, como que você vai fazer todo o canto do trabalho? Vai ser sempre do mesmo jeito, olha. Vamos fazer dois pontos baixos no espaço. Um na corrente. Deixa eu achar aqui o buraquinho. Tinha até um buraquinho aqui já meio aberto. Na primeira corrente. Então, dois no espaço, um na primeira corrente. Aí você vai virar o trabalho e vai continuar fazendo dois pontos no espaço e um no ponto. Só que eu vou aproveitar e esconder esse fio inicial. Então, vou fazer aqui dois pontos baixos. E venho aqui pro ponto e faço outro ponto baixo. E aí volta tudo ao normal, tá? Então, a gente tem aí o canto. Olha como é que fica bonitinho, ó. Certinho, tá vendo? Ó, no quadradinho. E aí volta ao normal, tá? Dois pontos baixos no espaço. E aí vem pro ponto e faz um ponto baixo. Então, a gente... A única diferença é que você vai levando esse fio aqui por dentro, né? Por quanto? Pelo espaço que você quiser. Pra depois poder cortar esse fio aqui definitivamente, tá? Então, agora que eu já ensinei o canto, né? Do trabalho. Eu vou terminar toda a minha volta. Se o meu fio acabar antes de eu terminar a volta toda, eu mostro pra vocês. Se o meu fio não acabar, eu volto só no final mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, dei a volta toda no trabalho, fazendo os pontos baixos. Consegui fazer tudo com um novelo só. E até agora tenho isso aqui. Acabou assim o meu novelo, tá? Então, com um novelo, eu consegui fazer o gráfico todo, mas a carreira de acabamento. Então, como que eu vou terminar o meu trabalho? Eu tô aqui no último ponto aberto, né? Aqui na lateral ainda vou fazer os dois pontos baixos no espaço. Aí eu venho naquela primeira correntinha de altura que eu fiz. Pra iniciar a volta e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E tá bem apertadinho aqui. Termina a carreira com um ponto baixíssimo e assim você já pode cortar o fio do trabalho. Então, assim, eu tô cortando o fio porque eu não tenho mais linha pra fazer o meu biquinho, né? Mas caso você já tenha trocado o fio antes, o seu já tenha acabado, nesse momento, se você for fazer da mesma cor, é só continuar com o biquinho a sua escolha, tá? É porque no meu caso eu tenho que arrematar porque eu não tenho fio suficiente pra fazer o biquinho ainda que eu vou escolher. Então, eu vou abrir aqui o trabalho pra dar as dicas finais aqui de vídeo. Bom, gente, então tá aí o trabalho todo aberto, né? Com a carreira de acabamento. Então, pra esse trabalho eu consegui um novelo só, né? Então, eu vou ter que abrir o meu segundo novelo pra fazer o biquinho de acabamento, né? Então, agora, vamos a algumas dicas finais. Essa carreira de acabamento, ela estica o trabalho. Ela faz o trabalho ficar mais comprido. Então, o que que aconteceu? Eu calculei que o meu trabalho, o gráfico ficaria com sessenta e seis centímetros de comprimento, lembra? Então, ficou com sessenta e oito centímetros de comprimento só o gráfico. Após a carreira de acabamento que ela estica o trabalho, então, ele passou pra setenta e oito centímetros, tá? Então, ele tá com setenta e oito centímetros de comprimento. Na largura, eu não lembro. Não sei se era quarenta e dois centímetros, né? Eu sei que eu já falei isso no vídeo principal, né? Quanto que tinha de largura. Então, se vocês não lembram, tem que olhar lá no outro vídeo. Bom, então, agora vamos a algumas dicas, né? Como eu falei, eu fiz a carreira de acabamento em ponto baixo. Essa mesma carreira, seguindo a mesma quantidade de pontos, de dois no espaço e um no ponto, você pode fazer com ponto alto. Tá? Sem problema, pode fazer com ponto alto. Outro tipo de carreira de nivelamento é você fazer toda de ponto aberto pra ficar como se fosse uma continuação do trabalho, né? Como se tivesse mais um ponto aberto pra cá, né? E mais um ponto aberto pra lá, mais um pra cima. Então, também dá você fazer uma carreira de ponto aberto por todo o redor do trabalho, também nivela o trabalho. Mas aí, se você fizer uma carreira só de ponto aberto, aí já não dá pra ser a carreira final, né? Por exemplo, se eu quisesse parar, se eu não tivesse outro fio pra continuar, eu poderia parar o trabalho aqui com esse acabamento, que ele ficaria na linha do crochê moderno, que a linha do crochê moderno é não fazer biquinhos em crochê, né? Fazer aqueles biquinhos. Então, o crochê moderno opta sempre pelas linhas mais retas. Eu até já fiz um suplá aqui no canal, que foi seguindo o padrão do crochê moderno. Eu vou deixar o link aí pra vocês verem. Tá? Então, se você não tem outro fio pra continuar, se quiser pode parar aqui. Mas agora eu vou dar umas dicas aí, caso você queira parar na carreira de nivelamento, mesmo fazendo um biquinho, né? Mais próximo ao crochê tradicional. Você pode ir fazendo biquinhos de ponto picô, tipo, faz dois pontos baixos no espaço. O ponto baixo no ponto, você já faz ele com picô. Três correntes, aí fecha as correntes com ponto baixíssimo. Eu também já ensinei a fazer ponto picô aqui no canal. Também posso deixar o link aí pra vocês verem. Então, você já pode ir fazendo a sua carreira de nivelamento, de acabamento, já com o ponto picô. Que aí já fica um acabamento muito bonito. Agora, eu também não garanto que um fio só dê, um novelo só dê pra fazer isso, tá? É porque ponto baixo gasta muito pouca linha. Então, eu consegui fazer com novelo só. Mas já o ponto picô, já vai gastar mais linha. Então, provavelmente, mesmo assim, vocês vão precisar de outro novelo, de um segundo novelo. Claro que vocês só vão usar um pouquinho, né, do novelo. Mas vai precisar de um segundo, sim, tá? Então, a próxima dica agora é sobre como variar o tamanho do trabalho, tá? Mesmo mantendo a própria linha. Bom, então, vamos dizer que vocês queiram fazer um conjunto, por exemplo, né? Um mais comprido, tipo uma passadeira. Quer fazer uma passadeira e quer fazer tapetes menores, né? Ou quer fazer um caminho de mesa e mais uns jogos americanos, não sei. Assim, você quer variar o tamanho do trabalho, mas você quer usar a mesma linha. Então, esse pedaço aqui do centro, que é até a parte do gráfico que tá aparecendo aí na imagem, essa você pode repetir quantas vezes você quiser, tá? Então, daqui dessa carreira, você faz o trabalho todo. Quando chega aqui, você volta pra cá e repete esse desenho do centro quantas vezes você quiser. E aí, você vai repetindo até ficar do comprimento que você desejar, tá? Então, é uma maneira de você aumentar o trabalho sem precisar mudar o fio. Ah, eu quero fazer menor, tá? Quer fazer menor? Você pode fazer sem esse centro. Pega dessa folha e emenda direto com essa folha. Você já faz menor e mesmo assim ainda vai ser um conjunto, porque o começo e o final vão estar iguais a outra peça, tá? Ah, eu quero fazer mais largo. Repete o desenho aqui do lado. Faz o desenho todo aqui do lado de novo que você vai conseguir fazer um trabalho mais largo, tá bom? Então, essas são variações que vocês podem fazer pra mexer no tamanho do seu trabalho, tá? Bom, gente, eu acho que eu não esqueci de falar nada, né? Acho que eu falei tudo. Falei da carreira de destaque, né? Falei de como encerrar na própria carreira de acabamento. E falei sobre a mudança de tamanho. Então, acho que eu não esqueci nada. Se eu esquecer alguma coisa, eu ainda falo num próximo vlog, tá? E a próxima continuação desse trabalho, a próxima atualização que eu vou fazer, vai ser já fazer o biquinho, né? Eu vou escolher ainda um biquinho pra usar, que eu acho que vai ficar bonito nesse trabalho. E aí eu faço o biquinho dele com vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Assim, ao vivo tá muito mais bonito do que em vídeo, né? Não sei se vocês estão achando bonito no vídeo, mas aqui na minha mesa tá lindo, tá muito bonito mesmo, tá? Então, gente, muito obrigada por assistirem, tá? Tchau, tchau e até a próxima.